Olá, queria agradecer aí você, CNPJ, pessoa física que comprou esse equipamento aqui para resolver o problema da sua empresa, sua residência, tá? O nosso balão é 1T1 aqui, ou para a sua empresa que compra para revender também, trabalha com serviços, né? Muito obrigado aí pela confiança, tá bom? Esse aqui é o nosso balão, né? O balão é 1T1, o padrão de G703 e TUT, né? É um produto de alta qualidade, feito aqui para durar, tá? Veja o acabamento dele aqui, ó, tudo metálico, né? Aqui a conector é de 75 ohms banhada a ouro internamente, ó, para poder observar aqui, né? Banhada a ouro internamente, interno aqui também do RJ45, ó, é banhada a ouro também, ó. É um produto de alta qualidade, tá? Feito para durar, ó. Aqui a pintura é carcaça de aço com epóxipo preto, né? É isso aí, ó. Um produto que não dá problema, funciona muito bem, tá? E ele converte aqui, ó, de 120 ohms para 75 ohms, com TX e RX separado, tá bom? Muito utilizado para rede de telefonia, rede de rádio micro-ondas, equipamentos de redes, né, de dados, né, etc, né? Vamos ver aqui, ó, o manual dele aqui, os dados técnicos dele aqui, deixa eu pegar aqui, só abrir aqui um pouquinho. Tá aqui, ó, os dados técnicos dele aqui, ó, tá, ó, um balão aqui, ó, de 120 ohms para 75 ohms, padrão, e TUT 703 aqui. É um produto nacional, tá? A empresa tem mais de seis anos de mercado aqui. Graças a confiança, né, e credibilidade dos nossos clientes, aí, que confiam nos nossos produtos, aí, ó, os dados técnicos do equipamento, a parte física dele, que é a instalação elétrica dele, né, ó, diagrama elétrico de blocos aqui, ó, RJ45 visto de frente, os conectores aqui, ó, BNC fêmea, né, ó, TX e RX separado, tá bom? Então, ó, então, esse TX aqui, ó, vai sair aqui, e esse TX aqui vai sair aqui, ó, você entra com o parque lançado 120 ohms, sai com o conetor cabo coaxial 75 ohms, tá bom? Produto de alta qualidade, feito pra durar aí. E muito obrigado aí, você aqui, nosso cliente aí, que comprou aí pra resolver seus problemas aí de instalação, ou problema de seus clientes, tá bom? Então, o seu problema é nosso problema também. Um abraço, muito obrigado aí, e até a próxima aí. E, eu quero agradecer também um pouco do, você perdeu um pouco do seu tempo aí pra assistir nossos vídeos, tá bom? Inscreva-se no nosso canal aqui, e acompanhe aqui com perguntas, né, alguma dúvida que estiver aí, tá bom? Será um prazer em poder ajudar. Um abraço aí, e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.